Um adolescente de 15 anos, ele foi detido com uma arma de fogo depois de ameaçar o irmão durante uma briga. Deixa eu ler aqui. Briga entre irmãos. Desentendimento leva a polícia a apreender arma e adolescente entre o Flotone. Deixa eu ler de novo aqui, Marcelinha. Marcela que tá comigo aí, né? Um adolescente de 15 anos, ele foi detido com uma arma de fogo depois de ameaçar o irmão durante uma briga. O rapaz é suspeito de cometer o que a gente chama tecnicamente de ato infracional, análogo ao tráfico de drogas na zona rural de Teoflotone. É, Fantone. Fala, meu filho. Ligó Médio, pra você não dizer que a gente não dá uma boa notícia, essa é uma boa notícia. A polícia apreendeu o adolescente de 15 anos que ameaçava o irmão dele durante uma discussão com esse revólver municiado. E a polícia chegou a tempo, a polícia militar chegou a tempo de intervir, apreender esse adolescente. Durante essa discussão, ele ameaçou o irmão com esse revólver e aí tudo foi apreendido. Mas, além disso, Nicol Médio, esse adolescente, segundo a polícia, é envolvido com atividade semelhante ao de tráfico de drogas. Então, não se sabe se ele estava sob efeito dessa substância ou de algum, ou o que foi que aconteceu. Mas, os atritos entre os dois irmãos eram constantes. Só que, dessa vez, além de ter o atrito, ele ameaçou o irmão. E aí, a polícia foi chamada na zona rural do distrito de Topazio, aqui em Teoflotone. E, ainda bem que a polícia chegou a tempo, Nicol Médio. Foi recolhida a arma, munições, foi recolhido também o adolescente. Ele vai passar por uma avaliação psicológica e vamos esperar que ele entenda que seja esse o limite. Se é que podemos dizer, né? Precisou chegar a um crime de ameaça com arma de fogo para que ele entenda que não pode fazer isso com ninguém. E, ainda mais com a questão dentro de casa, Nicol Médio, que trauma para essa família. Mas, vamos esperar que esse seja o ponto final dessa história em relação ao comportamento desse adolescente. Ele vai receber um atendimento psicológico nesse sentido. A tristeza é lembrar, né, Fantônio, que um dia o filho mais novo chegou em casa, no braço da mamãe, né? Chegando do hospital e todo mundo acolheu e falou, Olha o seu irmãozinho. Então, são dois irmãos, né? Sentimento de irmãos, né? Mas, lá no princípio de tudo, Fantônio, fala para aqueles que acreditam, né? Na Bíblia Sagrada como livro de fé. Conta a história de dois irmãos. Abel mais velho e o Caim. O Caim matou Abel por causa de inveja. Cruz credo, Fantônio. Os irmãos estão ameaçando uns aos outros? Que Deus abençoe meus irmãos, né? Manda um abraço para o seu irmão aí, ô, Lamoni. Manda mensagem, você de casa, manda mensagem para você que tem um irmão. Manda mensagem para o seu irmão. Estava vendo a matéria no Balanjo Geral agora, Cruz credo, viu, filho? Que Deus te abençoe, que a gente continue amigo. E você paga aquele dinheiro que você está me devendo. É, já termina. Não dá confusão, né? É. É. Valeu, Fantônio e Peço. Eu não aguento não, Fantônio. Eu não aguento não. Inclusive, coloca a imagem de novo lá, ô, diretor. Deixa o Fantônio comigo. Coloca a imagem aí. Olha lá, o revólver dele está amarrado com um pedaço de arame, Lamoni. Olha lá. Calibre 22. Mata demais isso aí. Hemorragia, né? Provoca. Olha lá. E o cordão dele. Tira aí, ô, Pantera. Olha lá o cordão dele. O que que está na ponta do cordão lá? Alusão aqui. Apologia, canábis ativo. Olha lá, a folha. Cruz, credo. Pendura, meu filho, o nome de Deus nesse cordão. Meu Deus do céu.